Amigo do YouTube, tudo bom aí? Beleza? Quem fala aqui é o Vilmar da VB Mecânica e trabalho com câmbio automático, trabalho em direção hidráulica. Vou deixar uma dica boa para vocês hoje aqui sobre direção hidráulica, como você usar a direção sem provocar problema, provocar vazamento nela e ela durar por muito mais tempo. Eu estou com o carrinho aqui, vou mostrar para vocês aqui, estou com o carrinho aqui, ele já está até funcionando e eu vou mostrar aqui, estou mostrando a bomba aqui, aonde fica a bomba. Esse é um Honda Civic, a bomba fica aqui e o reservatório fica aqui e vou mostrar para vocês como que vocês devem fazer para não estragar a direção hidráulica do seu carro, provocar vazamento cedo aí. Beleza? Vou entrar no carro aqui. É o seguinte pessoal, quando for virar a direção para manobrar, vocês vão virar normal e chegar até o final aqui e ficar mais ou menos nessa posição e não segurar a direção aqui. Ficar segurando a direção aqui. Isso você está jogando muito mais pressão de óleo no sistema e aí você pode provocar um vazamento. Eu já vi situação que a direção vaza no lugar e já fica dura e não anda mais. A mesma coisa serve também para o outro lado aqui. Estou de mau jeito virando com a mão só aqui. Está vendo? Chega no final aqui, não fica fazendo isso aqui, forçando a direção aqui. Chegou mais ou menos nessa posição aqui, a roda já está toda virada ali, então a roda já está toda virada, não tem necessidade de você ficar segurando ela aqui. Você está provocando muita pressão de óleo lá no sistema e você pode vir ter um problema aí de vazamento e também estraga o eixo da direção, a grimaleira lá do setor. Então não é legal que você faz isso. Vou mostrar para vocês aqui. Está vendo? A roda já está toda virada. Não adianta mais eu forçar, ó. Eu forçar. Está vendo o barulho que acontece ali, ó? Então essa é a dica para você fazer no seu dia a dia que for manobrar o carro, for manobrando no lugar apertado, pode virar a direção toda. Beleza, virou na direção toda. Ela ficou nessa posição aqui mais ou menos. Não fica forçando aqui, ó. Não fica esbarrando aqui dos lados. Chegou no final, normal, e segura a direção sem ficar forçando ela, sem ficar batendo ela no canto aqui, entendeu? No finalzinho, porque a roda não vai mais, já é limite mesmo. Então não adianta você estar forçando aqui, que você vai provocar um vazamento aí na direção, beleza? Então tudo bem, pessoal? Se você gostou do vídeo aí, ó, dá um likezinho básico aí. Passa para os seus amigos, inscreve no canal aí. Pode fazer perguntas que a gente está aqui para responder, beleza? Falou, muito obrigado, tchau. E aí E aí E aí E aí Amém